É um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no nosso programa. Paulinho, me adiante de todas as situações que a gente vê aí, a questão aí do CAIC, que é um negócio sério, todos os prefeitos abraçaram a causa, até porque ali dá para abrigar muitos e muitos alunos em turnos diferentes. Como é que você vê essa situação? Boa tarde. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, amigos da nossa TV Rio Turo e Açú. Um prazer grande estar aqui. Deixa eu só pegar uma oportunidade na sua audiência aqui, Nelson, para esclarecer uma coisa aqui aos nossos amigos helenenses, que têm ouvido, ou têm visto e ouvido, em verdades a meu respeito, só para lembrar a pessoas... Lá em Piedra era chamado cachorro doido, sujeito totalmente desvairado, um sujeito que está hoje com um, amanhã com o outro, depois da manhã com o outro, fica pulando de galho em galho sem nenhuma credibilidade. Mas dizer, e eu estou falando aqui com as pessoas de Santa Helena que nos conhecem, dizer, Nelson, que eu não cheguei ontem em Santa Helena. Eu trabalho aqui nesse sistema. E eu não trabalho agora. Eu não cheguei ontem nessa administração desastrosa agora. Para falar mal de alguém, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou aqui desde a época da prefeita Helena que eu trabalho aqui no sistema. A diferença, Nelson, e isso é importante que se registre, é que antigamente, na época da administração da prefeita Helena, nós só mostrávamos coisas boas. E eu faço, meus amigos, é jornalismo. Eu não fico inventando as coisas, criando coisas, mentindo contra algo, contra algo. Não é do meu efetivo, não é da minha personalidade. A gente faz jornalismo. E eu sempre fiz aqui em Santa Helena jornalismo. Vou voltar a dizer, na administração da prefeita Helena, a gente mostrava coisas boas, só coisas boas. Agora, infelizmente, infelizmente, e eu não desejaria isso, a gente tem apresentado, Nelson, mostrado junto com você, no seu programa que é líder de audiência, só coisa ruim. Agora, vim dizer que eu venho lá de Pinheiro falar as coisas e inventar as coisas. Isso é uma inverdade que eu não aceito e gostaria exatamente de poder estar esclarecendo isso aqui ao povo de Santa Helena, que me conhecem, que me ouvem na Rádio Pericumã, na Rádio Verdes Campos, na Rádio Rio Turiaçu, me vê sempre aqui no seu programa. E eu agradeço muito, gostaria de fazer esse esclarecimento. Nelson, deixa eu só fazer uma coisa para você. Eu estava vendo aqui a questão da primeira obra, se o Hélito puder largar o telefone e puder nos atender aí, e a gente poder trabalhar. A primeira obra do prefeito de Santa Helena foi um quebra-mola, cara. Pô, um quebra-mola. Primeira obra em 14 meses de administração? Peraí, pô. Eu acho que o povo de Santa Helena não merece isso. Vou só te dar um exemplo, Nelson. Eu estive ontem, lá em Mirizal, no aniversário da cidade de Mirizal, o prefeito está com um problema, Renato, muito grande, lá em Mirizal. Ele não tem pedreiro e não tem carpinteiro. Sabe por quê? Porque o município está empestado de obras. Eu falei isso, ele deu uma entrevista ontem, na Rádio Pericumã, ao vivo. É tantas obras em Mirizal. Estou dando só um exemplo de um pequeno município, mais ou menos do tamanho, um pouco menor do que Santa Helena. A maioria dos municípios estão assim, Nelson. Cheios de obras. É asfalto caindo. Está aí a administração lá do prefeito, lá de governador, que é mostrado aqui. Outras administrações. A gente vê asfalto caindo, a gente vê escola sendo construída, posto de saúde construído. Uma infinidade de obras. Agora chegando em 15 quilômetros. 15 quilômetros de asfalto. Porra, e a gente vê aqui em Santa Helena? Eu vi no sábado passado, você não pode ver aqui no programa, e aí a gente chega aqui em Santa Helena, aí a pauta aqui diz, olha, a primeira grande obra do prefeito. Pô, deve ser uma obra imensa. Um quebra-mola, pô. Peraí. Eu acho que o povo de Santa Helena merece coisas melhores. A gente não está aqui, eu sempre gosto de frisar isso para as pessoas entenderem. Nós não estamos aqui, entendeu? Só para falar mal das pessoas, criar factóides, isso, aquilo. Não é isso. É bom que a gente fale, porque as pessoas precisam entender. entender que tem gente que não quer fazer as coisas. Pô, 14 meses, você vai dizer, apenas um quebra-mola, quando a maioria dos prefeitos do Maranhão estão aí cheios, ajudados pela governadora Rosiana, pelo secretário Luiz Fernando, estão fazendo obra para tudo que é lado, Nelson. Santa Helena, a primeira grande obra, é um quebra-mola na entrada da cidade? Ah, peraí, é vergonhoso. Com relação a esse caique, ô, ô, Nelson, eu fico muito triste, pô. O prefeito Filuca recebeu o caique, está fazendo uma grande reforma. Pô, quem é que não quer uma escola pronta? Quem é que não quer ter uma escola do tamanho de um caique, que possa abrigar? Quantos alunos podem ser abrigados dessa escola, Nelson? 1.200 por turno, mais ou menos? Sei lá, 3, 4 mil alunos cabem aí dentro desse negócio. Então, qualquer prefeito estaria agradecendo ao Estado pela parceria. Eu recebo a escola pronta, faço uma reforma, compro equipamento, vou abrigar aí quantos alunos? 4 mil, 5 mil, sei lá. O daqui de Santa Helena quer fazer o contrário. Rejeita um prédio desse, colocando em risco a vida dessas pessoas todas aí, e quer os ônus dos alunos. Quer dizer, os alunos são contabilizados, mandam para Brasília, vem mais dinheiro. Mas mais dinheiro para quê, pô? Se já vem muito dinheiro para Santa Helena, é uma coisa realmente triste que não dá para se entender, e a população há de entender que isso não se concebe, pô. Pelo amor de Deus, isso não é compreensível. A pessoa está me dando uma escola, escola de graça, eu só tenho que fazer uma mini reforma para ficar melhor ainda. Aí se despreza tudo isso, e aí se joga a população aí, pô, aí é um negócio de doido. Ô, Nelson, eu estava vendo aqui a nossa pauta, nós vamos ver daqui a pouco do seu programa, eu queria só comentar aqui, antes de você chamar a matéria, a questão de um, de uma, de uma invasão, não é desapropriação, não, é invasão. O projeto foi mandado para a Câmara, os vereadores não aprovaram o projeto mandado pelo Executivo para desapropriar terrenos aqui em Santa Helena. Ele achando que é o dono da cidade, o dono do município, baixou um decreto ilegal, tá certo, e mandou, mandou invadir o terreno de um cidadão, esse terreno aí que tem, é, tem a documentação de compra e venda da Prefeitura, né, e que tem, que tem toda a documentação, os, a gente vai ver daqui a pouco na reportagem, o secretário chegou lá e disse agora esse, esse terreno é meu, mas pô, esse terreno eu tenho documento, o dono apresentou o documento, não, mas o prefeito baixou um decreto, isso não pode, pô, isso não é legal, não é assim que se administra, tomando, invadindo o terreno dos outros, é, é uma coisa muito triste isso, a gente vai já acompanhar esse negócio, eu espero, eu espero que a justiça de Santa Helena, não não via ação nenhuma da justiça de Santa Helena, sinceramente, a gente tem aqui, toda vez que eu participo do programa, a gente tem aqui assuntos pertinentes, interessantes, que a justiça poderia estar dando uma decisão, não vejo decisão nenhuma, nem do Ministério Público, e muito menos do juiz, o que é tão, de braços cruzados, assistindo as coisas acontecerem em Santa Helena, não tomo nenhuma providência, como se fossem os deuses, como se fossem intocáveis, como se não tivessem que fazer absolutamente nada, peraí, pô, o promotor e o juiz são empregados do povo, tem que trabalhar e ficar a favor da justiça e do povo, não pode ficar ausentes, tá certo, Nelson? Aí, como se nada estivesse acontecendo, como se não fosse, a questão não fosse com ele, peraí, pô, o Ministério Público tem que ser provocado, a gente espera que os vereadores, que os advogados, provoquem o Ministério Público e que o Ministério Público tomem posições, decisões. Uma outra coisa que eu queria aqui, rapidamente, aproveitar que a gente, que você já, já, já falou, Nelson, pô, tinha um canteiro ali que dividia uma avenida exatamente precavendo os acidentes. Eu, muitas vezes, fiz a reportagem ali. Não era pra nada, não era enfeite, não, mas era importante pela divisória, proteção às pessoas, que quando não podiam andar na calçada, Nelson, aproveitavam ali, era estreitinho, mas andavam ali e se protegiam da moto, da bicicleta e dos carros. Porra, tiveram a infeliz ideia de acabar com o canteiro central que se transformou agora numa avenida da morte. da velocidade, dos atropelos. Graças a Deus, Nelson, ainda não aconteceu nenhum acidente grave de tirar a vida das pessoas. Com certeza vai acontecer, porque o que a gente recebeu aqui há pouco são motocicletas em alta velocidade, carros em alta velocidade. Pô, o canteiro fazia mal a alguém. O canteiro estava ali fazendo mal a alguém e ia servir tirando o canteiro. Ia resolver que problema? Nenhum problema. Criou-se um problema grande. E está aí a população reclamando do canteiro que tiraram uma infeliz ideia e agora está servindo lá para o perigo das pessoas que não estão conseguindo nem a proteção porque subia lá e ficava pelo menos protegido de um canteiro lá para não morrer de uma moto ou de um carro. Além disso, Paulinho, os carros podem perder o controle e entrar numa casa em alta velocidade. se for só o que é o que é das pessoas. Também. E para encerrar, Nelson, eu fiquei há pouco no começo do seu programa quando um cidadão ligou aqui para você e falando da morte cruel, bárbara de uma criança que praticamente foi arrancada do ventre da sua mãe que na tentativa de tirar a criança a qualquer modo e a qualquer jeito chegaram até a cortar a cabeça da criança eu voltou voltou atrás uns tempos, né, só pouco tempo atrás e a gente presenciava muito isso em Pinheiro o ex-prefeito de Pinheiro conseguiu transformar um hospital que era referência em Pinheiro amigo da criança recebeu um título da Unicef num verdadeiro matador você sabe disso você mora lá em Pinheiro e convive com a gente e eu quando vi essa reportagem quando vi esse pai falando da morte do seu filho praticamente arrancaram as pernas praticamente forçando quase matam a mãe foi Deus que colocou a mão em cima dessa mãe para que ela não morresse tentaram cortar aumentar a passagem da criança que não conseguia sair aí cortaram a cabeça da criança isso é o que disse o pai é o que está registrado nos autos que já foi dada entrada na polícia quando eu vi isso Nelson puxa vida meu Deus do céu voltou as lembranças daqueles tristes momentos infelizes que nós passamos durante quatro anos onde centenas Nelson dezenas e centenas de crianças como você disse no programa saiam dentro de caixas mortas estrelhaçadas todas bagunçadas veio isso em Santa Helena no hospital que foi concebido com muita garra com muita determinação pela prefeita Helena que foi treze vezes a Brasília que era o sonho que ela tinha de dar uma saúde de qualidade ao povo de Santa Helena que atendeu Pinheiro nessa época que as pessoas não conseguiam ir em Pinheiro vinham pra cá pra Santa Helena sempre foram bem atendidos ver o hospital de Santa Helena que era a referência na Baixada transformado Nelson num matadouro triste lamentável eu que não sou daqui sou de Pinheiro vendo isso fico arrasado destruído imagina o cidadão helenense sabendo que um hospital desse concebido com todo o carinho do mundo pela prefeita vence agora destruído do hospital caindo uns pedaços e agora se sabe que as crianças estão sendo arrancadas de dentro do ventre da mãe é muito preocupante e eu só tenho aqui a lamentar tá certo e dizer mais uma vez que eu não estou aqui de ontem eu trabalho aqui nesse sistema estou aqui há muito tempo eu não chego de paraquedas nos lugares eu sou convidado e muito bem convidado estou aqui pra fazer jornalismo e nós estamos mostrando aqui fatos nós não estamos inventando nada nós não falamos mal de ninguém aqui nós mostramos aquilo que acontece esse programa aqui é pautado na verdade não inventamos nada não criamos nada não inventamos nenhum factóide mostrando aquilo que o povo precisa e deve saber e aí é a pergunta Nelson se nós não estivéssemos mostrando o que eles estão fazendo o que eles não seriam capazes de fazer obrigado Nelson e aí o que eles estão fazendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto